O que é que eu digo? A coisa ainda está procurando por mim. Você tem que dar um jeito de achar. Acho que é muito certo. E você não me espera. Bela noite, Sr. Kressler. Não tire conclusões apressadas. A noite mal começou. Boa noite, Sr. Kressler. Como vai, querida? Fitcher. Fitcher. Troca isso. Ah, trocado. Boa noite, Sr. Kressler. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite, Harry. Você falou com o Duck? Falei, Sr. Kressler. Ele está de olho na minha mulher e no seu amigo? Sim, Sr. Ela é aquele jogador de tênis daquele mustangue branco-pobrezinho. Duck está de olho. De olho nela. Bom, bom, bom. Você é um bom sujeito. Então, pessoal, o que vai ser? Vimaki está fazendo um show no Golden Night. Desde pequena que eu não vejo o show deles. Já cuidou do seu probleminha doméstico? Está todo seu controle. Bom, muito bom. Diga a ela mesmo. Então vamos ao Golden Night. Ah, que bom. Obrigada. Você está mal na pralha, só é um gato. Meu pai dizia que os gatos deviam ser afogados.